Oi gente, no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma resenha de 3 produtos em um vídeo só Maionese capilar todo mundo já conhece, né? Já tem de várias marcas Mas e se eu te disser que além da maionese, agora também tem ketchup e mostarda capilar? Vocês me pediram muito essa resenha, então no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre O ketchup capilar, a mostarda capilar e a maionese capilar da portia Lembrando que composição, link de onde comprar e cupom de desconto estão sempre aqui embaixo no box de descrição Então bora pra resenha A mostarda capilar contém glicerina, manteiga de carité, extrato da semente de alfarroba e proteína de soja hidrolisada Ela proporciona hidratação iluminada, promove a selagem das cutículas e a redução do frizz É indicada pra todos os tipos de cabeça A cor dela é perolada, levemente amarela, nada que lembre mostarda, bem pelo contrário O cheiro é muito suave e até difícil de sentir, mas ele não incomoda em nada E a textura é bem grossinha, ela não é tão fácil de aplicar quanto parece É daqueles produtos que não deixam o cabelo molhadinho, sabe? Ele é merceoso, é diferente, mas é maravilhoso Depois do cabelo lavado com shampoo, eu apliquei a mostarda e louvando mexe a mexe do meu cabelo Coloquei a toquinha e deixei agir por 10 minutinhos Na hora do enxágue é uma coisa de doida O cabelo derrete de verdade Ele fica muito macio, muito brilhoso e realmente com o frizz bem reduzido A maionese capilar contém óleos vegetais e aminoácidos bifuncionais É indicada pra cabelo seco e ressecado Tem ação ultra-humeditante e nutritiva Promove uma restauração e flexibilidade Deixando os fios mais macios e com brilho extremo Essa maionese tem um tom mais amareladinho do que a mostarda Mas nada que vá manchar o seu cabelo E o cheiro dela é maravilhoso É levemente adocicado, mas não incomoda e nem fica impregnado no cabelo Porque é bem suave Ela também tem a textura mais grossinha Mas é um pouco mais fácil de aplicar no cabelo do que a mostarda E aí Se inscreva no canal Se o seu cabelo é chato igual o meu e pesa com facilidade Pode ficar tranquilo porque ele não pesou nada no meu cabelo Ele ficou bem macio e bem brilhoso Eu amei essa maionete E pra terminar, o ketchup capilar proporciona fixação da cor Promove restauração, flexibilidade e diminui as pontas duplas É ideal pros cabelos coloridos e tonalizados Contém manteiga de carité, extrato da semente de alfarroba, amido de milho E proteína de soja hidrolisada A textura dele também é gracinha Mas não é tão difícil de aplicar Ele é bem branquinho Ao contrário do que eu esperava Acho que eu queria um matizador com o nome de ketchup capilar O cheiro dele é mais intenso do que os outros dois É bem cítrico Mas também não incomoda Não incomoda em nada Eu senti que o meu cabelo ficou mais macio E com as pontas com menos aspecto de vassourinha Eu senti muita diferença nas pontas do meu cabelo usando esse ketchup capilar Os três produtos tem tempo de ação de 10 minutos e são liberados pra louco Gente, pra ser bem sincera Eu nem conhecia essa linha Tem outros temperos capilares na Portier Mas ainda não usei Os três que eu usei foram esses Vocês me pediram muito e obrigada Porque eu amei esses produtos Minha mãe ficou chocada E como eles parecem comida Então cuidado onde vocês vão deixar Pelo amor de Deus Não quero ninguém comendo ketchup capilar por aí Eles têm um rendimento bom Com pouco produto você consegue enluvar em todo o cabelo O tempo de ação é de 10 minutos O que é ótimo E eu senti diferença sim no cabelo usando os três Eu quero agora testar os outros Então se você já testou esses ou os outros dessa linha Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber Me conta se eu tenho escutado falar Me conta o que você está achando dessa linha De produtos que me estão comidinha Conta tudo aqui embaixo que eu quero saber Clica no gostei se você não clicou ainda E manda esse vídeo pra minha amiga conhecer esses produtos babadeiros Um beijo e até o próximo vídeo Tchau